Bom pessoal, estou aqui eu, Luciana Oliveira da Big Red Stencil, vim aqui hoje para mostrar um vídeo, vou ensinar vocês a fazer o método mais procurado do mercado, que é o método de extensões adesiva, que é esse método fininho, hoje é um método que está sendo mais procurado do mercado. Então, eu vim hoje aqui para mostrar para vocês, eu não vou dar a forma, quem estiver interessado vai vir até a Big Red para fazer o curso, entrar em contato conosco no telefone 4224 e 4352, daí eu já ensino vocês a fazerem as extensões adesiva, que é nesse método aqui bem fininho, o método que está sendo mais procurado no mercado, Aqui, a gente já tem o molde, como fazer, produzir as suas extensões e está colocando, aplicando no cliente de vocês. Então, para vocês que estão interessados em produzir as extensões adesiva, nesse método aqui fininho, só vir aqui, procurar nós da Big Red, que a gente vai ensinar para vocês a produzirem essas extensões. Olha aqui, aqui tem bastante já, a nossa empresa aqui, ela produz, fornece para os nossos clientes, a gente pode fazer qualquer tipo de cabelo, o cliente cortou o cabelo dela, quer vir aqui fazer, a gente faz. E o bom desse nosso produto aqui, é que a gente consegue fazer com o cabelo nacional, que é o cabelo que não vai te dar dor de cabeça, o cabelo que não vai bolar, o cabelo que não vai te embaraçar. Então, pessoal, venha até aqui, até nós, para aprender a fazer esse método. A nossa Big Red está ensinando a você a aprender a fazer isso, vocês vão sair daqui prontas para fazer com qualquer tipo de cabelo de vocês, comprar cabelo de vocês, revenderem esse método. Então, é isso que eu vim trazer para vocês, uma novidade que é produção das extensões mais procuradas no mercado.